O que é que o BIM muda para quem quer ser engenheiro projetista? O seguinte, o engenheiro projetista tem condição agora de interagir muito melhor com arquitetos, por exemplo, e com outros engenheiros no desenvolvimento de um projeto, e de uma forma que ele não está preso ao local onde ele reside. Então, isso, como eu falei, abre um leque enorme. Ele vai poder trabalhar mais parcerias, tentar fazer parcerias com outros engenheiros, com vários arquitetos, em vários lugares do Brasil, fora do Brasil, e aí vai depender da vontade dele e do gosto que ele tem, digamos, nessa área de projeto. Então, o BIM faz com que o engenheiro civil, a engenheira civil que tem interesse de atuar na área de projetos, projetos de instalações, cálculo estrutural, etc., abre um leque enorme para poder trabalhar e abre uma forma nova, até desenvolvimento de produtividade para ele. Inclusive, como eu comentei, com projetos internacionais, né? Você pode até fazer um plano. Isso serve para o engenheiro projetista e para o engenheiro que quer ser gestor de obra ou para o engenheiro que quer atuar com planejamento, controle e orçamento de obra. Você pode fazer um plano, por exemplo, começar a criar uma estratégia para fazer contatos em países com língua portuguesa. Portugal está bombando, né? Não sei se vocês sabem. Mas Portugal está muito bom e está demandando profissionais, né? Tem uma conjuntura lá da União Europeia que faz com que Portugal demande novos profissionais, inclusive na área de engenharia. Depois você pode evoluir um pouco mais, de repente se aprofundar no espanhol, já abre mais o leque na América Latina e Espanha. Depois, ou se não quiser o espanhol, quiser correr logo para o inglês, aí abre um leque enorme, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia e vários outros países, né? Porque, na verdade, por exemplo, toda a Europa fala inglês, mesmo que não seja língua nativa, dá para desenrolar. Se você quer ser engenheiro de obra, um gerente de obras, depois crescer e se tornar um coordenador de várias obras, e depois crescer ainda mais e se tornar uma diretora ou um diretor de obras, o BIM é uma grande oportunidade para você. Por quê? Porque não necessariamente você precisa se tornar um especialista especialista nessa tecnologia de construção no computador. Mas você precisa entender bem como ler. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Hoje, se você for numa obra, com certeza, os projetos da obra estão em AutoCAD. Mas não é um engenheiro da obra que vai elaborar o projeto no AutoCAD. Ele recebe o projeto no AutoCAD pronto. Ele sabe abrir o AutoCAD, ou deveria, né? Sabe abrir o AutoCAD, consultar as plantas, fazer um zoom, identificar alguma falta de informação, algum detalhe que criou uma dúvida e apontar esse detalhe, pegar essa informação e repassar para quem pode tirar essa dúvida, né? Abrir essa planta para discutir com os técnicos, com os mestres, com os encarregados, etc. Está certo? A mesma coisa é o BIM. Um gerente de obras, coordenador de várias obras, ou um diretor de obras, ele vai precisar entender o BIM para abrir um modelo 3D, para poder verificar o processo construtivo, né? Aquela história da construtibilidade. E se for o caso, ele também pegar um detalhe específico. A gente vai ver um exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pegar um detalhe específico de um trecho da obra e tirar a dúvida do pessoal que vai executar a obra, e assim por diante, né? E aí eu vou deixar já uma dica inicial. Se você for começar a estudar o BIM, e você hoje é estudante e estagiário, ou está procurando um estágio, uma forma bacana de estudar e se destacar dentro da empresa é pegar os projetos da obra, digamos, do edifício de uma casa que esteja sendo construído. Se for um edifício melhor, porque como ele é mais complexo, vai chamar mais atenção. Você pega o pavimento tipo, e aquilo que você está estudando começa a aplicar sobre o pavimento tipo dessa obra, né? Você começa a modelar o pavimento tipo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo real de um hotel. Mas o que eu vou mostrar vai ser o hotel inteiro, mas imagine que fosse só o pavimento tipo. Isso já vai chamar a atenção do engenheiro da obra que está lá, vai chamar a atenção do diretor de obras quando ele passar por lá, do dono da empresa. Então, você começa a se destacar nisso. Também existe muita oportunidade para quem quer trabalhar prestando serviço ou como funcionário, né? Como contratado em uma empresa, para orçamento, planejamento e controle de obras. Porque como nós vamos ver daqui a pouco, quando você tem um modelo 3D e trabalha com ele atrelado ao planejamento, você vai conseguir simular a construção. Então, nesse processo de simulação da construção, a gente vai poder tirar dúvidas e ver como é que está visualmente, né? Poder visualmente perceber como é que está a sequência dos trabalhos na obra, se está legal ou se precisa fazer algum tipo de ajuste. E mais, na parte do controle, o controle pode ser visual. Então, por exemplo, hoje, 19 de maio, uma determinada obra deveria estar chegando no décimo pavimento tipo. Então, eu posso pegar esse modelo até o dia 19 de maio, uma imagem virtual e comparar com a foto real. Isso vai valorizar muito mais o seu trabalho como um gestor de obra, seja um gestor contratado ou um gestor terceirizado. E isso é muito importante, principalmente, para quem está fazendo obra, para serviço público, para investidor privado. Então, imagina, eu tenho uma rede de hospitais que está construindo o hospital, né? Os donos da rede de hospital, eles não são engenheiros, são médicos. Então, na hora que eu tenho que escolher entre duas empresas ou dois profissionais que vão fazer a fiscalização da obra para mim, um que só me entrega tabela e texto, e outro que me entrega imagens de uma maquete virtual, fotos da obra comparativa, comenta essas fotos, me mostra gráficos, explica a situação, eu vou escolher o outro que sabe mexer com essa parte visual. A mesma lógica para uma rede de hotel e assim por diante. Então, assim, com tudo isso que eu falei, que por enquanto a gente está meio que na teoria, só para tentar criar uma base, já já a gente vai para a prática, com tudo isso que eu falei, isso cria oportunidades, e aí você precisa começar a pensar e planejar a sua carreira. E eu vou mostrar um exemplo de primeiro passo de planejamento de carreira para vocês, e vou deixar um material aí com o pessoal da organização, para vocês começarem a tentar exercitar esse planejamento de carreira. Mas, basicamente, você precisa avaliar que habilidades técnicas e gerenciais você precisa ter para aquilo que você quer. Por exemplo, se você quer ser o dono da construtora, que habilidades técnicas e gerenciais você precisa ter. Se você quer virar um prestador de serviço, um consultor, um empresário, dono de uma consultoria na área de orçamento, planejamento e controle, que habilidades técnicas e gerenciais você precisa ter. E se você quer se tornar gerente de obra, depois ser promovido a coordenador, depois ser promovido a diretor técnico ou diretor de obras, a mesma coisa. Quais são as habilidades técnicas e gerenciais que você precisa desenvolver? Procure o auxílio de pessoas mais experientes que você, troque ideias, fale o que você está pensando. A maioria das pessoas tem prazer em ajudar. É porque, às vezes, a gente olha a cara meio feia. Engenheiro de obra tem uma cara meio fechada, né? O pessoal da engenharia. Tanto é que, eu não sei se vocês já observaram, na maioria dos congressos que tem, quando mostra a foto do palestrante, quando ele é engenheiro, o cara está assim, meio sisudo, né? O cara é meio fechado e tal. Mas a turma gosta de trocar experiência, de falar o que viveu, né? De tirar dúvidas. É claro que tem alguns que são meio chatos, mas a maioria não é. Então vale a pena você perguntar e conversar. Converse com seus professores, principalmente professores que estão também atuando no mercado e dão aula aí na universidade. Pesquisa e treinamento, seminários, eventos. Eventos como esse que a gente está tendo, vale a pena. Procure participar de outros. Mas assim, não participe de eventos, a gente aqui tem uma expressão chamada na doida, certo? Aleatoriamente, né? Não participe de eventos aleatoriamente. Responda a primeira pergunta. Quais são as habilidades técnicas e gerenciais que você está precisando desenvolver para chegar naquele ponto de carreira que você quer chegar. E em função disso, você começa a filtrar treinamento, seminário, eventos, etc. Observe, aí tem uma dica importante. É o seguinte. Observe como as pessoas abordam os palestrantes nos eventos e como as pessoas se organizam em grupos dentro dos eventos. Por quê? Porque você precisa ser conhecido, tá certo? Você precisa ser visto. Então, primeira dica que eu dou. Se na região de vocês tem um evento que reúne os diretores de construtora, os donos de construtora, os gerentes de construtora, tente encontrar uma maneira de participar desse evento. Observe como o pessoal chega ao palestrante e pergunta, né? Quando eu digo observe, não é para observar 10 metros de distância, não. Se aproxime, escute as perguntas, aprenda, né? Você ouvindo a pergunta, ouvindo a resposta, vai começar a gerar em você um conhecimento e uma maturidade. Em algum instante, você vai se sentir à vontade para fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Se não nesse mesmo evento, tem eventos futuros. E aí você começa a interagir, você começa a ser conhecido, você começa, inclusive, a comentar o que você já faz. Olha, é, inclusive, a gente está, de repente, está na universidade. Na universidade, com um grupo tal, com um professor de fora, né? Com o tio Alex Amarante, por exemplo, a gente está desenvolvendo algum trabalho aqui na universidade. E é assim, assim, tem a ver com o que você falou. Aí desperta o interesse do cara e ele aproxima ele, tá? E como eu falei, procure algum tipo de tutoria ou orientação. E aí, no caso, até para elaborar o seu plano de carreira também.